Olá gente boa, tudo joinha com você? Eu espero que sim. Eu sou Marcílio Barros e você está no canal Recanto Olívar. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero que você observe a simplicidade do secretário de agricultura de Oeiras. O prefeito está de parabéns em ter nomeado um agricultor, um homem da roça, para ser secretário de cultura. E eu fiquei muito feliz por isso, porque o senhor Edelton foi nomeado secretário de agricultura de Oeiras. Nada melhor para a secretaria de agricultura do que um agricultor, um homem da roça. Veja a simplicidade desse cara. E você vai ficar impressionado. O cara é inteligente, altamente culto, mora no interior, tem uma propriedade do interior e é o secretário de agricultura. Solta a vinheta e vamos ao vídeo. Edelton, aí você está atuando como secretário de agricultura. Sim, estou aí com essa responsabilidade sobre nossos homens. Graças a Deus, isso está andando certo. Foi desde janeiro? Foi desde janeiro. Você foi nomeado, né? Isso. Eu achei interessante quando eu soube, porque um agricultor, alguém que lida com a terra, sendo secretário de agricultura de um município tão grande como o de Oeiras. Foi um crédito muito grande que o prefeito Zé Raimundo nos deu. Inesperado, porque a gente que é da roça, como diz a história, e de repente o prefeito acredita no nosso trabalho e nos entrega essa responsabilidade. Uma parte tão interessante que é a agricultura, o setor primário para o município. E graças a Deus está dando certo. E até mesmo porque a nossa indicação, o prefeito confiou, graças ao trabalho que a gente já desenvolve na comunidade, ele acredita que é possível isso acontecer em demais comunidades. Eu acho que está dando certo. Graças a Deus, nós temos vários outros produtores que estão acreditando na cultura, sobretudo a agricultura irrigada. E nós temos já várias coisas para mostrar no campo, né? Quais as principais ações, Edelto, da sua parte da agricultura de Oeiras? Nós defendemos os potenciais do município conforme cada região. Nós sabemos que tem regiões que é fácil desenvolver a cultura da apicultura, né? Outras é a irrigação. E conforme a peculiaridade de cada comunidade, a gente defende ela. Usando os pilares, nós temos no setor primário, que é um subsolo bom, nós temos no município terras férteis. Hoje a energia solar é também um pilar para desenvolvermos a agricultura. E mão de obra, nós temos, sobretudo no campo, muita gente que às vezes passa o período do verão quase sem saber o que fazer. Os bons investimentos que temos feito na agricultura, graças aos incentivos e a força, todo o suporte que o prefeito Zé Raimão nos dá, faz com que hoje muitas famílias conseguem sobreviver na agricultura, trabalhar todas as estações do ano e isso é bom. Agora nós estamos vivendo na época da melancia. Tanto melancia pode se ver no município. A gente oferece todos os incentivos necessários, desde o acompanhamento técnico do preparo do solo até a comercialização. É um dos gargalhos, às vezes o produtor, sobretudo o pequeno produtor, às vezes ele não tem o transporte para levar o seu produto para o comércio. A prefeitura dá esse suporte, oferecendo o caminhão para que possa levar até o mercado. Nós temos um bom hélio de ligação, parceria com a iniciativa privada, isso facilita para que a gente possa botar os produtos dentro dos comércios, além da feira pública. Enfim, aí temos a cadeia da apicultura, nós estamos hoje dando bastante ênfase para isso, inclusive agora o mesmo prefeito está fazendo investimento em um projeto da própria prefeitura, uma compra de equipamentos para a apicultura, para que possamos dar uma potencializada nessa cadeia, que é tanto importante para o setor econômico como para o meio ambiente. Nós sabemos que as plantas precisam muito da abelha para fazer a projeção das flores, e a caprém de ouvindo também são cadeias que nós defendemos muito, inclusive tem que ser consorciada uma coisa ou outra. Fica difícil para o produtor ele produzir sobretudo de forma irrigada, que a gente sabe que precisa um preparo do solo bem melhor, precisa ser bem adubado para que ele tenha bons resultados. é aquela transformação de cultura. Sair da forma sequeira para a agricultura irrigada é uma agricultura modificada, isso é, você produzir mais e menos áreas. Precisa de uma boa adubação do solo. E o esterco é hoje o canal. Para isso é necessário que você crie essa cadeia, você tem um animal para produzir, o esterco para você botar na terra, da terra você tira a alimentação, se torna ali uma fonte proteica para você colher aí, tira a alimentação humana e os alimentos dos animais. E aí vira essa cadeia que uma coisa alimenta a outra. É muita cadeia do Caprém de ouvindo. Inclusive estamos aí com um projeto, parceria com o Sebrae, inclusive nessas horas está acontecendo em algumas comunidades aí, consultor, visitando produtores, junto com os técnicos da Secretaria de Agricultura, dando instruções para que a gente possa estar potencializando cada vez mais essa cadeia produtiva. Nós temos várias ações dentro da Secretaria de Agricultura, inclusive, se possível, seria muito interessante se o senhor um dia possa passar por lá. Nós temos hoje uma sala que presta serviços sociais a toda a classe do trabalhador rural, com tudo quanto é de documento que é necessário para que ele se legalize, tanto para que ele possa no futuro ter os seus benefícios assegurados no INSS, enfim, documentação para ir para o banco. Nós temos hoje um aparato dentro da Secretaria de Agricultura. Estamos fazendo um trabalho que eu acho que já estamos começando a colher frutos e temos muitos frutos para colher pela frente. É isso aí, Edelto. A gente observa que nós ainda dependemos muito do material colhido, das frutas e verduras que vêm da Bahia, aqui para o nosso município, mas a gente observa, Edelto, que ultimamente está acontecendo uma espécie de até, a gente poderia dizer, migração de algumas pessoas da cidade para produzir no interior. É exemplo desse casal aqui, o Cid e a Luísa, estão já com a propriedade aqui perto da sua, já produzindo, já vendendo o seu material. Então, o que é que você espera em relação a isso? Eu não estou dizendo competir com Petrolina, então tem um projeto aí para Arnaíba, um projeto similar ao que acontece em Petrolina no Pernambuco. Mas o que você espera, enquanto secretário de Agricultura do município, do pequeno produtor rural? O crescimento, eu aporto, defendo de que já vejo essa migração, como o senhor acaba de dizer, acontecendo. A nossa comunidade é exemplo disso. Só esse ano já vamos recebendo aí duas famílias que vêm da cidade para o campo, e isso inspira muito otimismo na gente. A gente acredita que essas pessoas estão acreditando no potencial da roça, e é preciso que isso a gente entenda, que é graças a uma gestão voltada para o campo. Falando do setor primário, nós não podemos falar só do modelo agrícola, agricultura. É preciso entender que precisa um mecanismo para isso. Ninguém quer morar no campo se não tem uma estrada de acesso. Ninguém quer morar no campo se não tiver uma água encanada, se não tiver um acesso à saúde pública, uma energia, enfim. Essas coisas, elas têm que vir para que possa realmente o campo cada vez mais seja escolhido pelas pessoas para conviver, para viver e sobreviver nele. Tenho dito, eu vejo hoje no município de Ueira o êxito rural sendo controlado. Dificilmente você vê uma casa no campo que disse essa pessoa aqui foi embora para a zona urbana. Nós estamos vendo ao contrário. Pessoas da zona urbana vindo para o campo. Graças a esses bons investimentos, a esse acreditar no setor primário, no campo, e tratar as coisas com igualdade. Hoje, não há nenhuma diferença do aluno que estuda no interior para o aluno que estuda na cidade. Isso é muito bom, muito, para o desenvolvimento do nosso município. Joinha, Joinha. Eu conversei aqui com o Edelton, secretário de Agricultura do município de Ueira. Eu quero parabenizar o prefeito. Se fosse qualquer prefeito que nomeasse um homem da roça, um trabalhador rural, como secretário de Agricultura, a gente tem que ir parabenizar e tirar o chapéu. Edelton, parabéns por sua propriedade. Felicidades aí no êxito que você está tendo. E nós torcemos e pedimos a Deus que a sua administração lá, junto à Secretaria de Agricultura Municipal, seja um sucesso. Continue sendo um sucesso. E que Deus continue te abençoando. Parabéns mesmo. Muito obrigado. Agradeço. Sua presença nos honra muito hoje aqui na nossa propriedade. E que Deus continue lhe abençoando grandemente. Muito obrigado, pastor. Amém. Obrigado. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que, de alguma maneira, esse vídeo tenha incentivado você, produtor rural, pequeno produtor rural, você que trabalha com agricultura, familiar, eu espero que esse vídeo tenha incentivado você a prosseguir. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até agora. E um forte abraço e até no nosso próximo vídeo, se Deus os permite.